Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois algum notei quando telefonei pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei em quem eu tanto amei, fosse assim de expressar Mas o mundo é canto, como entrei pra outro, alguém há que me amar Já que terminamos, só esta agora um adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois algum notei quando telefonei pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei em quem eu tanto amei, fosse assim de expressar Mas o mundo é grande, como entrei pra outro, alguém há que me amar Já que terminamos, só esta agora um adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Obrigado.